Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 9. Aqui é o professor Gabriel. Nós iremos ver agora os portugueses na América. Uma continuação daquele assunto às grandes navegações. Inicialmente, nós vimos que o Brasil tem como data de descoberta, apesar de Portugal já saber da existência dessas terras, em 22 de abril de 1500, com Pedro Álvares Cabral. Logo, o tratado que regulamenta a divisão dessas terras coloniais entre Portugal e Espanha é o tratado de Tordesilhas, que tudo 360 léguas posteriormente eram arquipélago das Canárias, a oeste era da Espanha e a leste era de Portugal. Quando os portugueses chegaram aqui, observaram que esses novos habitantes não eram negros, não eram amarelos igual aos chineses e não eram brancos. Chamaram de índios, que eram pardos. Tinha uma população no Brasil que nós vimos de 2 a 5 milhões de pessoas. O primeiro nome dado era Pindorama, que os próprios indígenas chamaram Brasil, e o Brasil recebeu vários nomes antes de chegar no último Brasil. Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil. Por fim, em 1520, por conta do pau-Brasil, que era uma árvore extraída, ficou conhecido como Brasil. E até hoje tem esse nome. Inicialmente nós vimos o desinteresse dos portugueses em explorar o Brasil, que o foco era na venda de especiarias como o carro, o frimento, a runeira e a canela das Índias Orientais. E a primeira descrição, nossa certidão de nascimento, foi por Pedro Vasca Minhas, que era a carta do achamento do Brasil ao rei Dom Manuel Venturoso. Logo, o interesse inicial dos portugueses era o pau-Brasil, que era uma árvore que tinha no litoral, numa região que a gente conhece como o bioma da Mata Atlântica. Ela foi arrendada para um cristão novo, o Fernão de Noronha, e ele começou a fazer essa extração. O pau-Brasil era muito utilizado na tintura de tecidos. Portugal, com medo que outras nações tomassem de conta da região, ela vai fazer expedições guarda-costas, para defender o litoral. Esse período é chamado de Brasil pré-colonial, Brasil antes da colonização. Destarte, no intuito de resolver essa questão, que o índio era humano ou não era, o Papa Paulo III vai editar uma bula veristas de parte, que vai reconhecer a humanidade dos índios, em 1537, concedendo a eles a natureza humana. A coroa portuguesa vai proibir a escravizão dos indígenas, em 1570, excetuando o dos Amores, que eram um povo bélico. Aqui é a primeira missa do Brasil, que eu já mostrei para vocês, de Vitor Meirelles, com o quadro do século XIX. As expedições que a gente falou um pouquinho, das expedições exploradoras, Gaspar Leno fez o mapeamento da costa brasileira e a descoberta do pau-brasil, em 1501. Segunda expedição exploradora, Gonçalo Coelho, reconhecimento do litoral especial da região de Cabo Frio. Cristóvão Jacques realizou o patrulhamento da costa brasileira até 1530, visando a evitar a presença de outras nações estrangeiras. E vai se criar uma série de feitorias, que eram postos comerciais, que os portugueses trocavam com os ativos. Baseado no escambo, trocavam um espelho para uma madeira, um pente para outra coisa. Os portugueses sempre levavam vantagem nessas coisas. Aqui é um exemplo dos nossos círculos econômicos, que a gente chama, onde uma atividade econômica é preponderante, não termina. Inicialmente, no período pré-colonial, nós tínhamos a questão do pau-brasil. No período colonial, tínhamos a questão da cana-de-açúcar e do ouro. No período imperial, nós temos a questão do café, que segue até hoje. É mais ou menos um pouquinho da nossa história. Quem realizava muito esse contrabando eram os franceses, com os nossos indígenas. Inclusive, eles vão incitar revoltas contra os portugueses. Quem quiser ver um filme muito bacana, se chama Caramuru, a Invenção do Brasil, que conta a história de um náufrago de Eugualves, que vai ficar na região da Bahia e vai se estabelecer lá com os indígenas, e recebe o nome de Caramuru. É um exemplo dessas feitorias na costa brasileira. Feitoria de Pernambuco, feitoria de Santalejo, feitoria de Todos os Santos, feitoria de Cabo Frio e feitoria do Rio de Janeiro, onde se concentrava o pau-brasil, na região litorânea. Hoje, esse bioma de Mata Atlântica, ele quase foi dizimado pelos portugueses. Só que hoje, devido à política de preservação de várias décadas, vem sendo recomposto. Quase 95% da Mata Atlântica original foi destruída. Estou pouquinho, mas o pouco se tenta preservar. E aí, o domínio português, e onde divide a nossa fronteira com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas, cortando bem na vertical. Observe. Logo, a posteriori, vendo esses novos índios, eu trouxe para vocês uma impressão de peruvar de Caminhas, que falavam sobre os nativos. Caminha falava, eram todos pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse as vergonhas. Ou seja, estavam nus. Os cabelos são corredios, lisos, parece-me gente de tal inocência, que se um homem entendesse a ele e a nós, seria logo cristão, porque eles, segundo, não parecem nem entendem nenhuma crença. É usualmente atribuída ao índio três teses, sem rei, sem lei e sem fé. Selvagens. Mas, nesse caso, ele via com um certo ar de inocência peruvar de Caminhas, cerca dos nativos. Aqui é um exemplo de Heinz Tendes, que é um aventureiro europeu, que vai ficar preso sobre o domínio dos Tupinambás, na Catania de São Vicente. Logo, ele vai escrever um livro chamado Duas Viagens no Brasil, onde ele descreve o modo de vida dos Tupinambás. No caso, o que mais chamou a atenção é o drama da antropofagia. O que é antropofagia, pessoal? Antropofagia é o seguinte, os Tupinambás tinham o hábito de comer, ingerir a carne do seu inimigo. É o que a gente chama, usualmente, de canibalismo pra gente, mas não é canibalismo. Eles se alimentavam do seu inimigo pra obter seus poderes mágicos, sua força, sua destreza. Só que Heinz Tendes, toda noite, tinha medo de virar a comida de Tupinambá. Ele vai tentar fugir uma vez, duas. Uma vez vai ser até entregue por um francês. Depois ele consegue escapar. Toda noite ele tinha esse drama de medo de virar almoço ou janta da tribo. Aqui é um exemplo que eu trouxe pra vocês numa imagem. Termin. A carne humana lá faz uma espécie de um churrasco. Perna de um, coisa de outro. Iam alimentando a tribo tudo. Caramuru, que eu falei pra vocês, que é um Diogo Alves Correia, que vai viver de 1475 a 1574. Foi um náufroco português que passou a vida entre os indígenas na costa da Bahia e vai facilitar o contato entre os primeiros viajantes europeus e os povos nativos. Ele era casado com a filha do chefe. Na verdade, ele é casado com mais de uma, porque os indígenas tinham essa permissão da poligamia. E aqui é um exemplo de alguns indígenas que resistiram. Alguns povos indígenas migaram do norte do Paraguai para a região do Mato Grosso e Goiás, e geralmente eram grandes guerreiros e aprendendo a usar os cavalos. Vão firmar tratados de paz com a coroa portuguesa e vão formar uma aliança com os portugueses contra os espanhóis. Aqui é um exemplo de um desenho de John Braith, que é o Gaiukuru, A Carga de um Cavalo. Espero que vocês vejam. Quem quiser ver esse filme, Caramuru, A Invenção do Brasil, também tem um filme que fala sobre duas viagens, de Hans Tennis. É muito interessante. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, basta entrar em contato, pessoal. Uma abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau! Tchau!